E a fita cadê, Borja? No escritório do Afonso. Maravilha. Mais um trabalho pro Super Borginha, o meu amigo de todas as horas. Você vai entrar lá no escritório do Afonso e vai trazer essa fita pra mim. Já chega, não vou mais compactuar com isso. Puxa vida, eu gostei tanto de conhecer a dona Borginha, eu achei ela uma pessoa tão doce, tão sensível... Mas deixa a minha mulher em paz. Eu não queria, realmente eu não queria magoar ela, mas a vida é assim, né? Às vezes você tem que quebrar alguns ovos. Omelete. Saca? Gosta de omelete? Tá bem. Tá bem? Boa sorte, eu te espero na frente do prédio da Lambertine, hein? Super Borja! Não, Apolo, não. É melhor que o Raí durma aqui essa noite. Eu tenho medo que a Bárbara tente alguma coisa contra você e a preta. Eu acho que não. O principal alvo deles agora é o senhor. Essa casa, o Otávio. Não conta com isso, Apolo. A Bárbara odeia a preta. Apolo, não deixa eu falar com a Nogueira, ele me arranja dois ou três seguranças de minha inteira confiança pra vigiarem a cabana. Assim eu fico mais tranquilo. Bom, deixa eu falar primeiro com a preta. Amanhã mesmo eu te dou uma resposta, tá? Tá bom. Eu não sei, eu acho que ela não vai gostar muito da Idé. Bom, boa noite. Tá, boa noite. Tchau, querido. A Jamala, obrigado por tudo, hein? Seu suprê tava bárbaro. Tchau, Tchau, Você não vai me matar. Você pode até ter muita vontade, mas nós duas sabemos que você não vai fazer isso. Ser inteligente não é bárbara. É esperta. Você sabe que se você me matar aqui, agora, sua vida vai acabar. Vai acabar de vez. O Apolo vai te odiar. Pra sempre. Nunca mais vai poder ficar com o Otávio. Vai parar numa cadeia. O Otávio, ele vai crescer, vai virar um homem e vai se afastar de você. Ninguém gosta de ter uma mãe assassina, bárbara. O Otávio, ele vai ter o golo de você. Tá vendo? Tinha que acabar com você agora. Tinha que dar um tiro em você agora. Agora. Então, faz isso, bárbara. Tô aqui, ó. Na sua frente. Perto de você. Mesmo que a sua pontaria não seja boa, você não vai errar o tiro. Vai, bárbara. Tira em mim. Acaba com isso de uma vez. Você não tem medo de nada mesmo, não é? Nem com uma arma que é apontada na sua cara, você tem medo. Você não cai da pose. Inferno! Inferno. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Gerno, entra. Bárbara, você vai acabar com a sua vida, bárbara. Bárbara, pensa no seu... Bárbara, cala a porta. A criança ainda precisa de você, bárbara. Me escuta. Bárbara, você tá me sentindo muito nervosa. Bárbara, eu tô muito nervosa. O que você acha que o velho vai fazer quando eu descobri que você trocou o sangue do Raí pelo Otávio? Eu? Eu não fiz isso, quem fez isso foi você. É, com a sua ajuda, meu amor. Sob a sua orientação. O que o velho vai fazer quando eu descobri que você não só enganou ele esse tempo todo, fazendo ele achar que o Otávio era neto dele, você fez ele acreditar que o Raí não era. Maravilha. Então eu tenho uma voz boa, né? Olha, Tony, você me fez agir como um verme. Eu vou te odiar sempre. Isso é uma pena, sabia? Você mora no meu coração, cara. Liga, hein? O que é um homem se ele não tiver amigo? Bárbara, para com isso, pelo amor de Deus. Bárbara. Cala a boca que eu não gosto de ouvir sua voz. É chata. Bárbara. Bárbara, pelo amor de Deus. A gente cansou de sofrer. A coisa vai ficar preta para o seu lado. A coisa vai ficar preta para o seu lado. Bárbara. Bárbara. Eu estou aqui no banheiro. Olha aqui. Eu só abaixo essa arma se você quiser aqui mesmo. Diz.